E fala galera, aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react E hoje vamos assistir Confiante da vitória do Felipe Borges Então bora lá, deixa eu me ajeitar aqui na câmera E o sol, mano o sol tá estralando minha cara aqui Vamos lá então, go! É muito diagonal Eu não faço e não faço e eu verso o verso de quem fala muito e não faz Postura oposta de quem demonstrou que é incapaz Se sempre fica pra trás, diz que você não é capaz Argumentando que você é fraca e não pode mais Mas cada dia é mais um passo, passo a passo a calma Aliviando minha alma, salvando ela do trauma, calma Tô preso, mas vou libertar e quando isso acontecer Eu volto aqui pra te salvar, de lá No caminho em prol da perdição e te mostrar que tudo é mais fácil Quando não se quer chamar atenção, irmão Eu tô aqui pra te ajudar e boto minha garataba só pra te ver alcançar Eu sigo firme a todo o vapor e confiante da vitória É doloroso, mas não é só pela glória Agora se tô aqui é porque eu derramei suor Desistência e não tem vez, o meu propósito é maior Eu sigo firme a todo o vapor e confiante da vitória É doloroso, mas não é só pela glória Agora se tô aqui é porque eu derramei suor Desistência e não tem vez, o meu propósito é maior O resto mesmo é se peça a Deus pra me guiar Enquanto eu atravesso o mar e agradeço a cada dia A força que ele me dá Vou trabalhar, vou batalhar, não vou parar E no caminho te encontrar, manter você em vista só pra te levar Comigo assim, seguindo na viagem Fazendo um coletivo para prosseguir até a margem Passagem de ida, vou levar os que comigo possam E o resto vai ficar, pois eu não vou deixar remorso Não posso comprometer aos que não querem nada Aos que não querem refletir no momento de sua falha Na jornada só chega quem luta e realmente é forte O que faz tudo pra vencer, o que enfrenta até a morte Eu sigo firme a todo o vapor e confiante da vitória É doloroso, mas não é só pela glória Agora sigo aqui é porque a terra nem suor Desistência não tem vez, meu propósito é maior Consigo firme a todo o vapor e confiante da vitória É doloroso, mas não é só pela glória Agora sigo aqui é porque a terra nem suor Desistência não tem vez, meu propósito é maior Edição Felipe Borges Acabou? Acabou Então galera, esse aqui foi o react do vídeo Confiante da vitória do Felipe Borges É a primeira vez que eu assisto Cara, eu curti demais a mensagem que você passou Você leva jeito pra cantar, também tem uma voz boa O refrão pegote Eu vou até me dar o like aqui Vou me inscrever no seu canal Tem uma frase ali no refrão que eu curti demais Que é A desistência não tem vez, o meu propósito é maior A gente não pode desistir por qualquer coisa Você tem que pensar no que você quer, no seu sonho Vou dar um exemplo pra vocês Eu gravo vídeo há quase 3 anos O primeiro 1 ano do canal Eu tive uns 20 inscritos No máximo, no máximo Uns vídeos muito ruins E... Assim, eu não desisti, eu continuei Ainda tô longe Do... Do que eu sonho Do que eu quero conquistar Mas... Tá indo Tá indo Você tem que ter determinação Você tem que confiar que uma hora vai Você não pode desistir Então é isso galera Esse daqui foi o react Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Segue as redes sociais Vai estar aparecendo aqui na tela E também na descrição Adicionar lá no Facebook Segue no Twitter O Snap também Manda uns Snap muito... Nudes Não, brincadeira Mas então é isso Então galera Até a próxima Tchau